As primeiras doses da vacina Pfizer, um dos imunizantes de maior eficácia contra a covid-19, começaram a ser aplicadas neste mês de maio no Brasil, após serem entregues a todas as capitais do país. A vacina da Pfizer é a terceira em uso no Brasil. A população já estava sendo imunizada com a Coronavac, desenvolvida pelo Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan. E a vacina da AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford e fabricada no Brasil pela Fiocruz. O prefeito Eric conseguiu, em parceria com o Carlos Lula, uma remessa para vacinar um público específico, gestantes e puérperas. Para iniciarmos no Maranhão, fora da capital, a aplicação da vacina da Pfizer. Então, serão a média de 504 doses para Balsas, dessa vez só para a cidade de Balsas, para gestantes e puérperas que estão com alguma comorbidade. Ainda não é para todo mundo. Como é um teste, nós vamos estar trazendo a vacina prevista para esse público, uma semana, dando tudo certo. Aí vai ser ampliado para, com certeza, as demais mulheres e, inclusive, a região. Mas precisamos saber como é que se comporta a vacina nessa distância, a região mais distante da capital. Mas, em virtude da nossa organização aqui, Comunidade Regional de Saúde, a parceria com o município de Balsas, a sintonia com todos os órgãos estaduais e os demais municípios da região, nossa região foi uma das escolhidas, Balsas e Imperatriz, para esse projeto piloto, nesse intuito de que a gente tenha a capacidade, com agilidade, aplicar todas essas doses, alimentar o sistema sem que haja nenhum prejuízo, já que a Pfizer tem uma regra, tem um protocolo diferenciado em relação às outras vacinas, porque ela requer toda uma refrigeração, todo um armazenamento mais rápido do que com a questão de temperatura diferenciada das que nós já recebemos, a AstraZeneca e também da Coronavac. O gestor ainda afirma que a regional está esperando mais doses serem fabricadas para que seja continuado o processo de imunização. Os institutos receberam um pouco mais de insumos, eu acho que retorna a produção e a gente acredita que ainda essa semana há a possibilidade de vinda, mas tudo depende do Ministério da Saúde encaminhar o governo do estado. Chegando em São Luís, a rapidez para chegar aqui em Balsas e de Balsas chegar aos municípios, isso aí a gente faz com muita precisão. Mas estamos no alerta e é importante, faço até o apelo aqui à comunidade, que a comunidade se manifeste dizendo que quer vacina, porque o Brasil não chegou nem a 20% de aplicação na primeira dose.